Não sei se vocês estão me vendo aqui, mas essa aqui seria a Praça da 403 Norte e está nessa situação aqui. Há vários anos os moradores aqui cobram, pedem para a Prefeitura, entra a gestão, sai gestão e nada do projeto sair. Eu vou conversar com a dona Doresmar, que é a presidente da Associação de Bairro, para falar um pouco mais. Dona Doresmar, a senhora tem inclusive o projeto do que seria essa praça aqui, né? Sim, nós temos esse projeto, já tem muito tempo que a gente está com esse projeto pronto. E entra a gestão e sai a gestão e nada de nossa praça ser concluída. Então assim, eu vejo uma grande necessidade da nossa comunidade ter uma praça, por que não? Porque eu tenho certeza que todo ano é votado um orçamento para concluir essa praça e aí ela não é feita. E os moradores só ficam com a vontade de ter uma praça para fazer caminhada, as crianças brincarem de bola. Como tem um menino aqui, ó, esse aqui é jogador. E quer ter uma praça, uma quadra de esporte para estar jogando, estar brincando com os irmãos todos aqui. E até agora a gente não tem ainda essa praça. Qual que é o seu nome? Daniel. Você tem quantos anos? Dez. E para você, como é que faz? Você não tem um lugar para jogar bola? É meio ruim, né? É. Por quê? Porque a gente gosta de jogar bola, né? A gente fica parado. É porque a gente tem que fazer exercício. E quando você precisa jogar bola, você vai pra onde? Não vou não, pra nenhum lugar. É? Porque não tem? Não. Pois é, dona Doris Maia, a senhora foi lá na prefeitura, foi na secretaria e nada de sair? Nada, até agora nada. Inclusive agora mesmo, essa semana, a gente foi, reunimos os presidentes da região norte, né? Das anos aqui, fomos lá conversar com o secretário, que até enquanto nos recebeu muito bem e fez alguma promessa. A gente tem uma esperança que ele cumpra pra 405, né? 43. E a nossa 403, ele ficou meio assim, que talvez faria, mas não deu minha certeza, né? Não deu certeza. Mas eu acredito que ele vai se sensibilizar e vai fazer a nossa praça. O Adenilson trabalha ajudando as crianças na prática de esportes. Você trabalha hoje no Mais Educação, mas assim, seria bom que aqui nessa quadra tivesse um local, uma praça, pras crianças também praticarem esporte aqui dentro mesmo, sem precisar ir pra outras quadras, né? Ah, com certeza, né? Porque estariam mais perto dos pais, né? Daí os pais estariam mais vendo eles aqui, praticando esporte. Aí os pais saberiam que os meninos não estariam indo desviando o local de ir, né? E vindo aqui praticando esporte seria muito bom mesmo, assim, pra eles, né? Estarem desenvolvendo isso. Com certeza, vem acrescentar mais pra quadra, né? Um local de lazer, onde todos poderiam vir e participar aqui. A não ser que eles se matam aqui todos. O senhor mora aqui há quanto tempo? Eu tô aqui, vai fazer um ano que eu tô morando aqui. Vai fazer um ano que eu tô morando aqui e eu percebo que essa falta é muito grande mesmo, porque à noite, né? Quando eu vejo, assim, só esse matagal aqui, poderia ter uma praça iluminada aqui, que as famílias poderiam vir aqui, tá praticando esporte, né? Tá fazendo isso tudo. E como que fica esse local aqui quando chega à noite? Tem iluminação? Olha, aqui tem iluminação do porte aqui, que às vezes apaga, acende, fica naquele pisca-pisca, né? Que a gente pensa que tá no Natal, que fica piscando. Mas o problema também é que, porque assim, a quantidade de mato tá só aumentando e já não tem praça e a roçagem também, nada de ser feita. É, justamente, quando o mato tá muito grande, né? Que tá, as lavadas ali estão muito grandes mesmo, assim, muito matagal, aí que a prefeitura vem e dá um, faz um corte aqui, mas até, no entanto, fica muito perigoso, né? Imaginar se esconder aí, tudo. Então, seria bom que tivesse uma praça que não aconteceria isso, né? Certinho, senhor Danício, muito obrigado. Enquanto isso, a gente vê que a situação aqui do local que seria uma praça, aqui na 403 Norte, nada de ser feita. Com imagens de Lucas Rodrigues, Matheus Mourão, para o Povo na TV.